Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque. Amanhã ela vai fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. No discurso do ano passado, entre vários temas, a presidenta destacou o papel da mulher na política internacional. De Nova Iorque, a repórter Carolina Monteiro tem outras informações. Esta será a segunda vez que a presidenta Dilma Rousseff abre o debate geral da Assembleia das Nações Unidas. No ano passado, ela entrou para a história como a primeira mulher a abrir o debate da ONU. Em seu discurso, ela ressaltou a mudança do papel da mulher no mundo. Também falou sobre a crise financeira internacional. Para a presidenta, instituições multilaterais como as Nações Unidas têm um papel fundamental na retomada da confiança no mercado e também para o crescimento econômico. Já sobre os conflitos em outros países, Dilma destacou a necessidade de se reformar o Conselho de Segurança da ONU. O governo brasileiro defende a entrada de novos membros para refletir o atual cenário mundial. Agora é aguardar o que será abordado este ano, quando a Assembleia é chamada a assumir compromissos que foram assumidos na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, realizada no Brasil. De Nova Iorque, Carolina Monteiro. Dilma Rousseff também tem um encontro bilateral confirmado na manhã desta terça-feira com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. A presidenta está em Nova Iorque desde ontem. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou no aeroporto John Kennedy por volta de 7h30 da manhã deste domingo, no horário de Nova Iorque, 8h30 no horário de Brasília. A presidenta não teve compromissos oficiais ontem e hoje deve passar o dia finalizando o texto do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. A conferência deste ano terá como tema a prevenção e soluções pacíficas para os conflitos internacionais. Em conversa com os jornalistas em Nova Iorque, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Tovar Nunes, citou alguns temas que podem fazer parte do discurso da presidenta Dilma Rousseff. Segundo ele, a presidenta deve enviar uma série de mensagens, como a não intervenção militar como solução para confrontos, a relevância dos esforços em favor do desenvolvimento sustentável e o empenho para o reequilíbrio econômico no cenário internacional. Acompanhe alguns trechos da conversa. Olha, o discurso da presidenta, ela somente poderá, mas existe talvez um sentimento de que o Brasil tem uma contribuição a dar e a presidenta, vocês vão ver, dará um recado nesse sentido. Mas, infelizmente, eu não posso adiantar algo que eu realmente não tenho conhecimento. Mas vai dar um recado nesse sentido? Ela dará vários recados, a presidenta está empenhada. Mas vai seguir nesse sentido? Eu não gostaria de especular, mas é a nossa contribuição, é a tradição diplomática brasileira, é onde nós somos capazes de dar uma contribuição, nós temos insistido que não vemos solução militar para vários dos conflitos que estão hoje no âmbito internacional, de maneira que seria natural que fosse por aí. Mas eu me abstenho de adiantar... Você deve falar sobre a crise econômica também? É muito possível, muito provável. Aqui em Nova Iorque é o momento de ela dar um recado multilateral, um recado para o mundo, para as Nações Unidas, e não necessariamente um recado individualizado. Não há uma intenção de, digamos, singularizar um país ou outro, ou um grupo ou outro. O recado que será dado pelo Brasil e pela própria presidenta será um recado multilateral. E do ponto de vista econômico, qual que é a agenda, os temas, o que a gente pode... Econômico? Econômico. Sem estabilidade, sem paz e segurança, dificilmente você consegue ter estabilidade de investimento, de criação de emprego e solução de um nó que existe efetivamente da crise econômica. Desenvolvimento sustentável é um grande tema, sim, de continuidade, dentro dessa perspectiva dos três pilares que a gente coloca, a parte econômica, ambiental e social, com o que o Brasil conseguiu no Rio de Janeiro. Temos agora um calendário, uma agenda de desenvolvimento sustentável. Esse é efetivamente o grande nicho brasileiro de atuação multilateral. Há uma confiança de que o Brasil, juntamente com os seus parceiros de várias regiões, possa levar adiante essa agenda. Há uma coisa muito específica, que é a determinação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma agenda multilateral, mas que o Brasil está empenhado em levar adiante. O desenvolvimento sustentável é o grande, digamos, novidade deste ano, já se beneficiando do calendário que foi estabelecido no Rio de Janeiro. O discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura da Assembleia Geral da ONU está marcado para as 9 horas da manhã em Nova Iorque, 10 horas no horário de Brasília. E você poderá acompanhar o discurso ao vivo aqui pela NBR. A presidenta retorna ao Brasil na próxima quarta-feira. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho